Espelho, espelho meu, existe alguém mais careca do que eu? Véi, vocês estão acostumados a ver só eu trolando a minha irmã todo dia, né? Viu festa de unir na escola da Mariana hoje, né? Olha a boca dela. Todo vermelho, de tanto que beijou os meninos. Para! Eu tenho que lavar a boca com sabão, depois de beijar todos os meninos. Para! Olha aqui, vou ajudar você a lavar a boca. Gente, mas sério, como que pode as bananinhas desse tamanho aqui, né, véi? Na moral, tá parecendo a mim. Come. Come, 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 come. Isso! Mas hoje vou fazer uma bondade, porque foi aniversário dela agora dia 1º. Aliás, comenta feliz aniversário para ela aqui no vídeo, para ela ficar feliz. Foi aniversário dela agora dia 1º e eu não dei presente para ela ainda, então eu vou levar ela no mercado, vou levar ela nos lugares de lojas de brinquedos. E pela primeira vez na história desse canal, eu vou fazer uma coisa boa para ela. Brincadeira também, né, que senão os caras vão achar que eu sou o pior irmão do mundo. Mas basicamente é isso, agora eu vou lhe contar para ela que a gente vai fazer isso, né? Mari, Mari, cadê você? Olha quem tá aqui, ó. Olha quem... Tá preparada? Você tá preparada para o vídeo de hoje? Foi seu aniversário... Ó. Foi seu aniversário esses dias, não foi? Foi. Eu te dei algum presente? Não. Então, vou continuar sem dar. Brincadeira. Ó, a gente vai agora em uma loja de brinquedos, no supermercado, em qualquer coisa que você quiser. E o que você quiser comprar, a gente vai comprar, certo? Sim. Agora ela vai trocar de roupa aqui, eu vou pegar o dinheiro lá e a gente já vai sair para comprar as coisas. E, mano, se tiver alguém aí que quer mandar um presente para ela também de aniversário, sei lá, mano. Não tem como. Mais pra frente eu vou ver se eu abro uma caixa postal, que aí tem como vocês mandar o que vocês quiserem, tá ligado? Porque tem gente que gosta de mandar cartinha, tem gente que gosta de mandar os negócios mais bonitinhos. Aí vai ter como mandar, entendeu? Mas, enfim, por enquanto que não tem como, vocês mandam parabéns aí no comentário que já tá ótimo. Ih, apareceu a donzela aqui. Que roupa que é essa? Tá aprovado o look? Tá aprovado o look da... Passar um perfuminho também, né? Porque vai que no caminho eu arrumo uma namorada. Não estou sendo patrocinado, então não vou falar o nome do perfume. Bora? Vambora? Bora. Então vambora. Mano, o melhor é que ela veio toda arrumadinha, a camisa bonitinha, uma sandalinha. Eu de chinelo, short e regata. Já escolheu o que você vai querer comprar ou ainda não? Não. O que você acha que você vai querer? Vai querer... Não tem nada em mente ainda que você tá com vontade de comprar, não? Não. Então eu não vou comprar nada. Vamos voltar pra casa. Mano, a gente descendo aqui pra ir na loja de brinquedos, né? Ela me vira e fala, não, um dia eu vou fazer isso com você também. Vou te levar na loja do que você quiser e vou falar sim pra tudo. Aí eu falei, tá, mano, o dia que você tiver dinheiro, você vai me levar, né? Ela falou, não, eu uso o seu cartão. E hoje eu apresento a vocês a mais aguardada do baile. Miss Caçamba de Lixo. Fazer amizade? Vai fazer amizade, mano? Olha aí, ó. Já apareceu o pai do cachorro ali, vambora. Por favor, não colocar lixo aqui. Sai daí, rapaz. Inclusive, eu não sei se eu contei pra vocês, mano, mas a Mariana... Eu tô indo dar um presente pra ela hoje, né? Mas ela me deu um presente ontem. Eu acordei e tinha um cocô na minha cama. Do tamanho do mundo. Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Paramos aqui pra dar uma lanchada antes de ir lá, né? Já tá saboreando aí a co... Nossa, você come com a boca fechada. Eu tenho gente que come a coxinha pela ponta, tem gente que come pela bunda, mas eu nunca vi comer a casca do negócio primeiro. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Acho que eu tô há uns 40 dias já falando que vou parar de comer doce, mas não dá, mano. Esse bolo aqui é muito bom. Já chegamos na loja de brinquedos. Os brinquedos é lá atrás. Mari, aqui, ó. Vou te dar... Vou te dar uma dessa aqui. Eu tenho certeza que ela vai acabar escolhendo uma dessa aqui, ó. Galinha pintadinha horrível. 130,00. Eu não tô achando um brinquedo legal. Esse Batman aqui eu levaria, só que ela não vai querer, né? Ela vai querer essas bonecas aqui, ó. Boneca tá impressionada. Esses carrinhos aqui me lembram daquele vídeo que eu mostrei no começo. Esse daqui é legal e tá barato, ó. Amiguinha. O bagulho tem 2,5 metros de altura, 200 conto. Mari, você quer uma amiga por 200 reais? Não, obrigado. Eu acho que já tá na hora de se escolher, né? Eu acho que já tá na hora de se escolher. A gente tá olhando essas mesmas bonecas. Faz meia hora já. Já olhou ali, já olhou lá no final. Já olhou quebra-cabeça. Não, aqui. Essa aqui, ó. Olha, Mari, vem cá. Ó. Essa daqui, ó. Pode ser comprar, ó. A gente vai meter lá o gaguete. Mas tudo é não, obrigado. Olha aqui. Parece você. Calma, repete o que você falou. Eu quero esse. Eu quero um desse aqui. Olha que bebê feio, olha. Eu não tô acreditando nisso, não, cara. Eu não sei nem por que eu tive essa ideia. Olha que bebê feio, velho. O bebê tá deitado em posição fetal. 150 conto. Um negócio feio desse. Reparou nesse vídeo atrás de você, ó. Bonitinho. Bonitinho. Ela tá impressionada. Ela acabou de decidir. Ela quer que eu leve essa boneca aqui. Que tem a cabeça mole. Parece aqueles bonecos que ficam no carro, sabe? Balançando a cabeça. Deixa uma chance. Você quer essa aí, mano? Não. Quer essa aí, mano? Pode falar. Se você quiser, eu lembro. Não. Então tá bom. Ela desiste dos brinquedos e vem aqui no Salgadinho, né? O que que é isso? Eu nem quero isso. Eu não... Você quer o que, mano? A gente tinha que ter trazido uma coleira pra botar nela. Mano, então. Acabou que a gente saiu da loja e não compramos nada. A Mariana olhou um monte de brinquedo e não escolheu nenhum. Diga alguma coisa sobre isso. Eu vou escolher em outra loja de brinquedos. Que bom que a gente vai em outra também, porque lá tava uma facada, né? Porque, mano, eu nunca vi uma boneca que balança a cabeça por 100 reais, velho. O negócio... Os caras estavam me assaltando. O tamanho do peixe. Os caras estavam me assaltando sem usar a arma. O que que você tá impressionado com o tamanho do peixe, Mariana? Você acha bonito? Não, calma aí também. Como eu sou um irmão muito legal, ela pediu pra eu trazer ela aqui na loja de sorvete. Trouxe. Vem, Mariana. Pode me dar a mão? Porque é legal, né? Fazer isso de vez em quando. A gente vem e traz ela. E é isso, né? Ela pediu pra trazer, não pediu pra eu comprar o sorvete. É, a gente vem em outra loja aqui agora. A Mariana já escolheu um. Ó, esse aqui é esse daqui até que tá bonitinho, né, Mariana? Esse aqui lembra muito você, ó. O... O chive. Já escolheu, já vamos pagar aqui e comprar, ó. Vai levar esse aqui mesmo, o unicórnio. E é isso. Aleluia, né? Consegui escolher alguma coisa. A gente veio na outra aqui pra pagar ali, ó. Mãe, velho. Olha esse aqui, Mariana. Vem cá. Mariana. Olha aqui. Esse aqui que você tinha que levar. Bonitinho como o gato tá todo vez. Tô falando até baixo pra ninguém ouvir. Tá feliz, tá feliz com esse unicórnio aí? Quer mais o quê? Aproveita que hoje eu tô legal. Aproveita que hoje eu tô te dando a oportunidade única. Porque não vai ter mais dia assim, não. Mano, a gente passou em outra loja ali. Eu nem gravei porque eu achei que ela não ia levar nada, né? Acabou que a gente levou esse cachorrinho aqui e... Enfim, agora a gente tá indo num lugar aí que eu não vou... Não vou falar ainda, não. Nós andamos iguais. Nós andamos. Uma pergunta muito importante pra te fazer. Você já aprendeu a nadar? Não. Você quer aprender agora? Não. Não. Ela fica em choque, vocês viram, né? Ela fica em choque. Só um tibunzinho ali pra ficar esperta qualquer dia. Ah, mano. Vocês não acharam que eu ia fazer aquela maldade de não deixar ela comer o sorvete? Trouxe ela na sorveteria aqui, tá comendo, ó. Só porque eu tô um irmão legal hoje, mas logo mais vai voltar as trollagens, tá bom? Com a gente no cérebro. Já queria fazer uma reclamação aqui sobre a sorveteria, que eu pedi meu açaí tem meia hora já. E ainda não chegou, ela já tá acabando o sorvete dela, ó. E olha que a gente chegou aqui tem dois minutos. O bichão tá fazendo fome. Quem tá fazendo fome? O bichão. Que bichão? Esse aqui, ó. Eu não acredito até agora que eu paguei 70 conto nesse cachorro aqui, cara. Namorado. Aí tem uns malucos falando que açaí é ruim, que açaí tem gol de terra, irmão. Não perguntei nada. E olha, o negócio veio caprichado, ó. O cara botou três cachos de banana. Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho. O bichãozinho queria comprar aquela boneca que mexe a cabeça. Bagulho sem conto, parecendo aqueles bonecos de pôr. Qual que é a boneca que caga? Qual que é a boneca que caga? Já tô vendo uma aqui, ó. Andando na rua. Nós andamos iguais. Nós andamos. Você quer ganhar um dinheiro? Não. Quanto que você cobra pra assustar a casa de noite num dia de lua cheia? Antes de voltar pra casa, eu vim dar uma lição de moral na Mariana. Pra ela aprender que a saúde é o mais importante, né? Não é ficar comprando brinquedinho, não. Não é ficar comprando sorvete, não. O bagulho é ser saudável. O bagulho é... Tá divertindo. Tá divertindo muito, né? Tá divertindo? Se tá divertindo, então paga 10, vai. Desce. Desce. Desce e paga 10. Não vai pagar 10? Não. Você não vai pagar 10? 7, 8, 9, 10. Aê. Posso pedir um favor? Por favor. Vamos pra casa? Não. Vamos pra casa, por favor. Não. Não aguento mais ficar na rua. Agora, finalmente, estamos voltando pra casa. Ela quer ir no brinquedo ali, mas não vai. Mas ela não vai porque a gente já parou em um monte de lugar. Ficou meia hora naquela... Como fala? Academia da prefeitura, né? Pelo amor de Deus. Aí, pra voltar, ainda volta assim, ó. Eu tô falando sério. Na próxima vez, eu vou trazer uma coleira pra botar, né? Então, provavelmente, a gente não vai passar mais em nenhum lugar. Porque já comprou os negócios ali. Já tomamos sorvete. Já fizemos as coisas. Ali pra frente, tem mais umas lojinhas. Então, se pá, ela vai ficar me pedindo... Olha, tá correndo até agora. Pelo amor de... Então, se pá, ela vai ficar me pedindo as coisas. Só que eu vou ver se eu vou dar ou não. Mas chegando em casa, a gente mostra de novo os cachorros ali que ela comprou. Que aranha? Que aranha? Pelo amor de Deus. Então, no mais aí, ó. Até daqui a pouco. Mano, já chegamos em casa. Mas ela já tá aqui. Acabou que quando a gente tava voltando, a gente passou em mais uma loja. Eu comprei dois carrinhos da Hot Wheels pra ela. Porque ela gosta muito. Aí, no final, acabou que foi os carrinhos da Hot Wheels. Esse unicórnio aqui. Cadê o cachorro? E esse cachorro aqui que anda falando com os... Pra quem estiver curioso e pra saber quanto que eu gastei nesse vídeo, mano. Aproximadamente 70 mil reais. Brincadeira, mano. Eu quis fazer esse vídeo hoje mais legalzinho assim. Porque eu sempre trolo a minha irmã. Então, às vezes, é bom dar um presentinho também. Só que vocês têm que entender também que eu não sou rico, né? Não tem como eu comprar tudo que ela pede agora. As bonecas de 100 conto que só balançam a cabeça. Não dá. Mas eu juro que quando eu estiver rico, já eu faço um desse de verdade. Falando sim pra tudo por um dia. Vou dar logo... Vou dar logo um carro pra menina. Gostou dos presentes? Você gostou dos presentes? Sim. Enfim, o vídeo era isso. Logo vai ter mais um vídeo da gente fazendo mais alguma coisa. Ó, tem um parque aqui na cidade. Que chama Parque das Águas. Que eu queria muito levar ela lá. Só que agora tá lagado, né? Porque tá chovendo aqui todo dia. Então, não tem como. Mas logo, logo eu faço um vídeo levando ela lá. Eu gravo um vlog. Um dia no parque. E, enfim. Vocês comentem se vocês querem que eu faça isso. E, de novo, comenta parabéns pra menina aí. Porque, ó. Se não fosse o aniversário dela, não ia estar tendo esse vídeo. Porque os presentes que eu tô comprando é pro aniversário da menina, né? Então, dá parabéns pra ela aí. Ela fez oito anos já, ó. É oito anos. E já é uma pessoa tão... Tão feia, assim, né? Enfim, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se inscreve aqui no canal pra gente bater um milhão. E até um outro dia. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho